Música Fala galera, sou Jorge Souza, estou aqui na Musical Club Pra apresentar pra vocês aqui o meu tenorzão Yank Que chegou hoje pra mim E quero deixar bem claro que os vídeos de tenores que eu postei nos últimos meses Foi daqui do Musical Club para testes, né, de timbre E aqui chegou o meu tenor hoje já ansioso já, né Eu vou estar abrindo aqui com vocês, pra vocês verem junto comigo E eu dou bem como muito com o Lama, ainda não Mas vamos lá, vamos ver como é que faz isso aqui Vou abrir isso aqui Tá Ansiedade Esperando por esse dia Eita Aí ó, aqui esse momento Apochoado Deixa eu virar aqui pra vocês Pra vocês verem Uou Tá aí ó Tenorzão prata com chaves douradas Lindo demais Eita ansiedade Agora acabou Agora Só meter bronca Do Del Aí Esse é o tenorzão Yank Eu sou um negócio dessa marca hoje Eu tenho alto Yank Soprano Yank Só faltava pra fechar o setup Do tenor Vou estar fazendo um somzinho agora Pra vocês curtirem junto comigo O timbre, o som Apochoado O que é isso? É isso aí É isso aí É isso aí Eu quero ver Amém. 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 E é isso aí. Esse é o Tello Yankee, que chegou hoje pra mim. Tá bom? Valeu, galera. Abraço.